Então vamos para o nosso terceiro dia da semana dos SS da Minha Conta Gameplay Todos os dias dessa semana com algum SS que está no bando da Minha Conta Hoje é o terceiro dia, vamos para a Atena, já teve anteriormente do Poseidon e ontem do Hacks Então está aqui a minha Atena 1441, é a build da minha Atena E eu não uso ela tanto, para falar a verdade Eu substituí ela bastante por causa do cano Porque podemos dizer que no meio da luta, lá na rodada 3, 4 O meu cano já consegue dar os seus ataques e tal Normalmente o cano gera energia na rodada 1 Fica lá, tipo a Mi Bat, se você quiser, na rodada 2 E na rodada 3 ele já começa a usar explosões galácticas normalmente E aí ele é muito mais ofensivo do que a Atena Então é por isso que eu não utilizo muito a minha Atena Mas nesse vídeo vocês vão ver uma gameplay com ela Bem-vindo, cabelos do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Atena de Sansei Awakening Então, bora brincar com a Atena desta vez, né? E aí, vocês usam muito a Atena depois que vocês pegaram o cano ou não? Então vamos brincar aqui de enfrentar a Atena Eu espero que no vídeo de hoje a luta não seja tão longa Porque, caramba, do posto aí dentro do Hacks foram bem longas, né? Foram duas lutas assim, tipo batalha dos 10 mil rodadas 10 mil rodadas, porque demorou pra cacete, né? Cada luta 10 minutos 9 minutos, mais um minuto até chegar a outra luta Vamos lá, banhando o Tanatos aqui Pô, só eu que banho o Tanatos, velho Porque todo mundo tá usando o Tanatos A galera tá deixando... Tá jogando com o Tanatos Fala sério O cara tem um Ishi com binho de Ikidivino com Ishi Será que eu aguento? Serão duas lutas hoje A Pandora, nada a ver Pandora Ele usa Ishi, mas... Pô, legal, né? Dá pra você usar Ishi mais Ikidivino na roda da 1 E na roda da 3 dá pra usar Ishi mais Milo Divino Embora o Milo Divino ele dá uma flopadinha Na ativação de pontos meridianos aqui Já que o Tanatos é horroroso pra ativar o Milo também, né? Mas vamos ver o que que acontece aí Então esse aqui é o meu time Da nossa amiga Athena Ah, eu vou usar o Tanatos aqui Desta vez eu vou usar o Tanatos porque... Porque é isso O time da Athena tá cheio de deuses, né? Vamos ver aqui Athena, eu gosto de usar a Athena pra... Aqui no caso Por exemplo, usaria o cano de gênero no lugar da Athena, né? Mas... A gente vai favorecer aí a Athena Lembrando que a Athena também gera energia pro Milo Divino Eu só penso em improvisar aqui Acho que eu vou fazer um Paranauê aqui Então na próxima luta A gente vai fazer uma Ciência aí com Yoga Doral Já que... O tempo não deu, né? O Casarei falou que dá ban no Tanatos O Loras falou que usa a Athena na conta de Milo Divino É por isso... Normalmente quando eu uso o Milo Divino e uso o cano O meu cano só ataca na Rodada 3 Galilá Ó, ficou com medo do Contador Olha, tá batendo no Contador Ah, vamos ver aqui Então a gente vai botar o que, hein? O Contador também, né? A gente dá um ataque base aqui, ó Toma, distraído Nossa, ataque de Jacinto até hoje E agora, hein? Será que ele purifica isso? Eu acho que ele não purifica isso não, né? Se ele não purifica Eu vou descobrir agora Se ele purifica, pergunto Beleza, hein? Será que eu já venci? Não sei É porque como eu tô mudando o Steam, né? O cara nem sabia que eu iria usar a minha comp Foda de Athena, né? Ah, nossa senhora Agora que eu lembrei que ele tá... Ainda bem que ele... Parou, cara Tá bom, né? Eu quero ficar nessa... Mas eu tenho uma habilidade secreta aqui, ó Pronto Deu, hein? Cara, chato pra caramba, velho A gente tem a minha aí pra Athena, pelo menos, né? Porque ela fica imortal Às vezes a minha não fica, né? Olha, sim Tem a Athena que não fica imortal Ativa aí uns pontinhos aqui, ó Dois pontinhos aí, ó Delícia Aí ó, vocês ficam falando mal aí, ó Do contador aí, Fernandes, ó Vamos ver se foi graças ao contador aí que eu vou vencer ou não Essa luta Tudo depende de... Me ele explodir aí várias vezes Vamos ver com que build que ele tá Tá de roca, interessante Então ele vai ficar sem dano com vários ataques Aqui eu vou atacar aquele Tem que atacar somente um Vou atacar a Ashika Vou que atacar somente um Pra ele purificar somente uma vez, né? Próxima vez eu vou dar uma curada com o Otisir Os caseiros estejam vivo, né? E eu ativo todos os oito pontos, né? Que é o limite do meu Milo Beleza? Eu só vou ter a energia aí, ó Pro ar pro Milo Um dia quando chegar aí, ó Ó, se você não pode ativar passiva, né? Isso aí, ó Hum Condoro Beleza, curar o Milo não é tão mal assim Ah, velho Ah, que delícia, né, velho Que delícia Tchau aí, ó Que delícia E assim Não é possível que esse cano vai dar até X1, né? Ah, ele foi na Atena ainda Toma um ataque em área aí, bonito Toma um ataque em área aí, bonito Toma aí, ó Elimina ele Não, eliminou? Ah, vou Toma aí, ó Toma uma perguntinha aí pra você Nem preciso da pergunta, né Tom? Ah, eu acho que essa luta foi muito fácil, né? Como vocês puderam ver, a Atena foi... Efetivo, ela ficou imortal, né? Pra que você deixar pra ter no trino de Ossincro, velho? Ela ficou imortal aí em Z1 também E se ela não ficasse imortal? Então nem aí Então finalmente uma luta rápida Que não durou 10 minutos, cara Agora Nós vamos Tentar fazer ciência, né? Na próxima luta O que daí, ó Tirar esse Odisseus aqui Tirar o Thanatos Porque O vídeo hoje não é do Thanatos, né gente? Thanatos vai ser depois de amanhã, né? Amanhã vai ser do Hypnus Depois vai ser Thanatos Vai, Casalim Como assim se prevê uma luta Vai ser Hypnus? Já venci, já, ó Já venci A cara que o Araxique O Municel era chique, velho Tipo assim Hoje eu tenho a antipatia de Araxique e Thanatos Não dá pra banir os dois, então Vida certo Banir o Hades, né? Porque deve estar vendo as compras do Hades e tal, né? O bom de mudar Os chinês é isso Que o cara fica banindo Não tem nada a ver Não, o time do Hades não tem nada a ver com esse time Vamos pegar aqui o Lago Dourado e o Xun Divino Lago Dourado aqui Lago Dourado aqui Se é atacante, né? E o Xun Divino Cadê o Xun Divino? O Xun Divino Aqui Deixa eu pensar Dois de energia aqui Não tá só com Com o Miro? Será que vinga? Será que vai vingar? Precisa colocar o Yoga Porque o Yoga é mais rápido, né? Vamos ver aí O que que acontece Se ele soubesse o quão fraco Esse Hades tá Ele nem baniria Eu venci como Hades Um, dois, 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 hein? Vem conversar com o Hades Também mito Às vezes Aí o cara vem com um cano E o que que acontece? Ele pode dar um no-kill nimi, né? Faz sim, faz sim Aí a gente tá pensando assim Será que o Guado Parashiki Guado Parashiki O que é o Guado Parashiki Aqui tá todo nada a ver Aqui, velho Isso aqui tá nada a ver Esse time A gente coloca aqui no Milo Porque quem que eu Negoçar aqui Eu vou até parar o cara, né, velho? Ah, eu vou até parar ele Vai, vai Deixa eu economizar um de energia Vai, vai Aqui, né Tô pensando, gente Vai, vai Deixa eu economizar um de energia Vamos aqui Ó, ainda não apliquei nenhum debuff dele, né? Se eu colocasse a geladora, por exemplo, do Yoga Aí ele teria mais uma rodada com aquele feliz ali Já deu o Antônio Beleza, é Protecionada Protecionada Super suave Aí a gente vai colocar aqui no Yoga Que dá pro primeiro alvo dele Deixa eu pensar Eu tô pensando O que que eu vou proteger O Yoga Ou o Yoga Ah, é Cara É muito difícil, né, velho? Será que eu escolho pela cor ou branca Eu acho mais mentiroso Vou colocar aqui você, então A gente vai atrás do Chum E do Chum A gente vai esconder aqui no Yoga Vai atrás desse cano aqui, ó Vai ter que ir atrás desse Chum Vai ter que ir atrás desse Chum Deixa o cano pra lá Porque se eu gastar energia O outro não joga Então, vamos lá Desenvolando Isso aí, ó Isso aí que é Yoga Uma kill já, ó Uma kill E olha só Arrebentei ainda a vida do cano, hein Beleza Ele não quis gastar as energias ali Do amiguinho dele Ele tem que lembrar que esconder, né Que se ele não esconder também Aí a gente pode imitar, né Às vezes não, porque Às vezes não, porque Às vezes a gente Eu esqueci que ele tem esse demônio ali, ó Mas vamos congelado Ó, pensei que tinha congelado matendo, hein A gente vai ter que contar com vários contra-ataques do Shiryu Vai eliminar também essa praga ali E a gente vai ter que tankar, tem que tankar No Yoga, infelizmente, ele vai perecer O Yoga Dourado ajudou bastante aí Vamos ver se o Shiryu vai vencer aqui Às vezes a gente pode contar, né Que o Shun ali Ele não vai ter dano Se a gente vai eliminar meu Shun, né Caramba, vai Que foda pra caramba Vamos eliminar esse Shun aqui Tem que eliminar um Shun, porque o Shun ele vai dar aquela corrida de novo pra todo mundo, né Tem que eliminar esse Arashi As vezes A Athena não fica imortal também Mas a gente tem o Milho Divino sendo protegido ali pelo Shun Eu acho que o Milho sobrevive Não, ele vai ter uma queimadura Ele podia ter anulado a queimadura Ah, mas a luta foi boa, galera A luta foi boa Mas é isso Esse foi a gameplay Com a minha deusa Athena Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar a moral com o seu like, a sua inscrição E se possível compartilhar E amanhã a gente jogará com o meu mais amado Hipnus Então, até o próximo vídeo Valeu e fui!